Olá, eu sou a Priscila Camazano e este é o Como É Que É. E hoje aqui no Como É Que É nós vamos falar sobre reciclagem. A gente vai falar sobre o porquê o país vive uma crise da reciclagem. E novamente aqui comigo está a repórter especial Fernanda Mena. Obrigada, Fernanda, por ter vindo novamente aqui no Como É Que É. Eu que agradeço esse convite frequente. Como é que é? É um prazer. Semana passada a gente veio aqui pra falar da série Além do Lixo, né? E a gente pincelou um pouquinho aí sobre a reciclagem, mas hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre esse assunto. Você trouxe dados importantes ali que chamaram um pouco de atenção, né? Pra começar, Mena, eu queria que você falasse como que funciona a cadeia de reciclagem no Brasil. Então, Priscila, na verdade são várias cadeias de reciclagem, porque cada material, o plástico, o vidro, os metais, o papel e o papelão, eles têm um processo diferente de reciclagem. Inclusive dentro dos plásticos, que tem pelo menos sete tipos, né? Que são identificados nas embalagens por um triângulo com as três setas e um número dentro, tem um número de um a sete, sendo que sete tem vários tipos de plástico ali dentro. E cada plástico diferente tem um processo diferente de reciclagem, coisa que muita gente não sabe. Então, quando a gente fala de cadeia, a gente tá falando de várias cadeias, que dependem do mesmo processo, que é o processo que começa dentro de casa com a separação do lixo reciclável dos demais resíduos domésticos. Sem isso, nada acontece, né? E a gente sabe que, a gente vê, né, na nossa casa, nos nossos vizinhos, que é uma prática errática. Tem gente que faz, tem muita gente que não faz. Então, esse já é um primeiro gargalo da reciclagem. Depois que esses resíduos que foram separados são coletados, então tem o transporte deles até uma unidade de triagem, que pode ser uma unidade da prefeitura, pode ser uma cooperativa de catadores que presta esse tipo de serviço, e separa esses materiais, classificando eles de acordo com o seu tipo. Então, os plásticos vão ser separados de acordo com esses sete tipos de plástico, o vidro vai ser separado do papelão. Existem, hoje em dia, já plantas mecanizadas que fazem esse tipo de serviço, né? Uma parte é mecanizada e usa várias tecnologias para separar esses materiais, tecnologias que identificam esse material na esteira e jogam ele para fora, outras que formam um campo magnético para que as latas de alumínio também sejam separadas. É um processo bem sofisticado, mas que não prescinde de uma parte manual, né? Com pessoas que estão ali olhando o material com atenção e separando. E aí, em geral, esse material é encaminhado para uma empresa intermediária que vai ou já triturar ou fazer fardos de cada material específico, e finalmente isso vai para uma indústria recicladora de cada um desses materiais que a gente mencionou. Então, existem gargalos e dificuldades logísticas em cada uma dessas etapas da cadeia de reciclagem, que fazem com que a gente, por exemplo, a segunda etapa da coleta, eu não mencionei, a gente tem dados divergentes sobre a quantidade de brasileiros que têm acesso à coleta seletiva na porta de casa, mas o dado oficial, que é o dado do Sistema Nacional de Informações de Saneamento, aponta que uma a cada três cidades brasileiras têm algum tipo de coleta seletiva. Enquanto dados do Panorama de Resíduos Sólidos, que é uma elaboração anual da Associação Brasileira de Meio Ambiente e Resíduos, diz que, em média, menos de 15% da população brasileira tem acesso à coleta seletiva na porta de casa. Depois, existem ecopontos em várias cidades brasileiras onde as pessoas poderiam levar esses resíduos. Mas é um trabalho a mais, que depende de um compromisso e uma disposição, inclusive de tempo, para que aconteça. Então, existe esse primeiro gargalo na separação em casa, que muita gente já não faz. Existe esse segundo gargalo, que é a coleta, que é muito deficiente, ainda a coleta seletiva. Há unidades de triagem, também precisam ser mais numerosas e ser mais estruturadas. E, no meio de tudo isso, a gente tem o papel essencial dos catadores de materiais recicláveis, que são estimados em um milhão no Brasil, e que tem um documento da Associação Nacional dos Catadores que estima, e esse dado é usado por outras entidades, que 9 a cada 10 quilos de material reciclável que chega na indústria recicladora entrou na cadeia por meio do trabalho dos catadores. Então, também existe um desafio muito grande de melhorar as condições de trabalho dessas pessoas que prestam um serviço ambiental essencial e que tem um trabalho muito desvalorizado, quer dizer, eles recebem de acordo com aquilo que eles conseguem coletar. E aí, então, várias variáveis que são o preço que esses materiais têm no mercado, porque a reciclagem é um mercado. Esses materiais, o preço deles oscila de acordo com a disposição da matéria-prima virgem. Então, eu trouxe um exemplo aqui para vocês que é a reciclagem do vidro, por exemplo. O vidro, uma das matérias-primas do vidro é a areia. E a areia no Brasil tem de sobra. Então, portanto, ele é um material muito fácil de você... As matérias-primas dele são baratas. O que faz com que, apesar dele ser um material totalmente reciclável, o preço dele para a reciclagem seja muito baixo. Porque para o fabricante, muitas vezes, é mais fácil pegar uma matéria-prima virgem do que pegar uma matéria-prima reciclável. Então, o preço médio, por exemplo, do vidro no mercado de reciclagem é 23 centavos de real por quilo. Numa conta de padaria aqui que eu fiz, um catador precisa recolher, então, seis toneladas de vidro por mês para conseguir ganhar um salário mínimo, o que dá 200 toneladas por dia. Por outro lado, um outro material, como o alumínio, ele custa sete reais o quilo. Então, a pessoa que está prestando esse serviço ambiental, dependendo do que ele vai arrecadar com a venda desse material, faz com que ele vai ter uma escolha, um cálculo econômico nessa escolha. Então, se eu tenho uma carroça, eu tenho um monte de vidro e um monte de latinha de alumínio, eu vou escolher a latinha de alumínio e esse vidro vai ficar pelo caminho. Mas um vidro, ele demora cerca de 200 anos para... 200... não, perdão, 400 anos ou mais, mas pelo menos 400 anos para se decompor. Então, quer dizer, ele vai ficar aí pelo caminho? Isso são os desafios que o Brasil e o mundo precisam enfrentar e aí a gente fala sobre algumas das possibilidades aí. A gente já aprofunda sobre esse assunto mais aí, até dos valores também a gente vai aprofundar. Menal, quanto de resíduo o Brasil, de fato, tem reaproveitado? Então, os dados oficiais do Brasil são muito tristes, porque a gente oficialmente recicla 4% de todos os resíduos recicláveis. Se a gente pegar um montante total de resíduos produzidos, entre orgânicos, rejeitos e recicláveis, dá 2%, um pouco mais que isso. A Universidade de Yale, nos Estados Unidos, fez um ranking global de países por capacidade de reciclagem e o Brasil estava nas últimas posições, nas quatro últimas posições. A média global é de 19% de reciclagem, de materiais recicláveis. E a gente vê que, mesmo nos países que têm os maiores índices, que são os países da Europa Ocidental, a Austrália, a Nova Zelândia, ele está por volta de 55%. O que demonstra para a gente que a reciclagem, ela é um elemento fundamental da gestão de resíduos, mas ela não resolve toda a questão da gestão de resíduos que a gente tem, da produção de resíduos. No Brasil, quase 80 milhões de toneladas de resíduos por ano. E se a gente pensa que só 4% disso está sendo, de fato, reciclado, a gente tem aí 96% dos resíduos indo para aterros, a gente sabe que 40% vai parar na natureza. Então, aumentar a capacidade do país de reciclar é fundamental para que a gente supere essa crise do lixo. Entendi. E o Brasil tem uma política nacional sobre reciclagem. O que diz essa política, para a gente entender? Então, o próprio artigo 225 da Constituição Brasileira diz que o poder público está incumbido de proteger a fauna e a flora, sendo vedadas as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. Então, esse artigo é interpretado como uma base para a ideia de uma gestão eficiente e ambientalmente adequada de resíduos. Depois, em 2010, depois de 20 anos de discussão, o Brasil conseguiu aprovar uma política nacional de resíduos sólidos que determina que a reciclagem e a reutilização são formas ambientalmente adequadas para a destinação de diversos resíduos. A política institui o que a gente chama de logística reversa. É um nome complicado para uma prática que é regida pelo princípio do poluidor pagador. E quer dizer o seguinte, quem está gerando aquela poluição, ou aquele resíduo, no caso, é quem é responsável por ele. Na Europa, esse princípio gerou o que se chama de responsabilidade estendida do produtor. O que quer dizer que a indústria ou o comércio responsável por colocar no mercado um produto que vai gerar um resíduo tem que ser responsável pela coleta e pelo tratamento desse resíduo e pela inclusão do resíduo de volta na cadeia produtiva. Na nossa lei, a logística reversa é definida como, abre aspas, um instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial para reaproveitamento em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos ou outra destinação final ambientalmente adequada. Mas isso a gente sabe que ainda não acontece em todo o seu potencial no Brasil, muito porque ainda falta uma regulação específica dizendo como vai funcionar essa cadeia de logística reversa que vale para a indústria, que vale para importadores, porque eles estão trazendo também para o Brasil produtos que vão gerar resíduos, vale para o varejo também porque tem muitas empresas, supermercados e outros tipos de empresas que têm uma marca própria ou que resolvem colocar, em vez de vender a fruta, por exemplo, em natura, quer dizer, em vez de vender a fruta inteira com casca, corta, coloca numa embalagem, uma bandeja, um filme plástico. Então isso também faz com que esse resíduo seja, pela lei brasileira, a responsabilidade de quem está produzindo, de quem está colocando esses materiais e essas embalagens no mercado. Entendi. Chegou um comentário já aqui no Instagram. Deixa eu aproveitar, eu não falei no começo, quem está assistindo a gente pode encaminhar perguntas, comentários aí nas redes sociais para a gente responder aqui. E a pessoa no Instagram disse assim, os catadores têm que receber pelo serviço prestado, tanto pelas prefeituras quanto pela indústria de embalagens, pela logística reversa, que a gente acabou de comentar. E o leitor, o nosso espectador, tem razão, porque é aquilo que a gente falou, pela lógica econômica, como os materiais têm preços que flutuam no mercado de reciclagem, isso compromete o grau de interesse de quem está prestando esse serviço ambiental e em coletar isso e não aquilo. Então a solução que tem sido apontada para isso é de fato formalizar esses trabalhadores para que eles tenham uma renda garantida, de modo que tudo aquilo que esteja disponível nas ruas da cidade para reciclagem seja coletado por eles, que não tenha sido coletado pela coleta seletiva. Entendi. E, Mena, por que o país vive uma crise da reciclagem? Então, o nosso colega Tiago Betônico fez uma reportagem sobre esse tema, que 14 anos depois da Política Nacional de Resíduos Sólidos, o Brasil vive uma crise da reciclagem? E ele escreveu que os membros de vários setores recicladores disseram que nunca viram tantos problemas se acumularem. Baixa valorização do material reciclado, que é esse desafio que a gente já falou, insegurança tributária, que não sabem se eles vão ter algum tipo de incentivo que seria necessário, porque é isso, a conta da reciclagem acaba que ela não fecha. Porque também, uma coisa que eu não falei ainda, é que não existe indústria recicladora de tudo no Brasil inteiro. Um país de proporções continentais, por exemplo, tem um ou dois lugares que reciclam isopor, por exemplo. Tem cinco ou seis lugares que reciclam vidro, porque você precisa de um forno de vidro, que é um equipamento muito caro. Então, transportar esses resíduos faz com que seja inviável economicamente, ainda mais porque o transporte é rodoviário, o frete é caro. Então, precisa sim de investimento privado para que essa reciclagem de fato aconteça, precisa desenvolver indústria recicladora regional, para que seja possível que esses materiais cheguem à reciclagem, a indústria recicladora sem os altos custos dos fretes. E o que acontece nesse ambiente de crise é que a falta de linhas de crédito e a falta de incentivos fiscais faz com que essa conta não feche, de fato. Então, como a reciclagem dificilmente se paga, o que se espera é que a logística reversa evolua no país para que as indústrias formem entidades gestoras desse processo de reciclagem, que vão fazer parcerias e ajudar a estruturar cooperativas de catadores e linhas de triagem que possam trazer esse material, fazer com que esse material flua para dentro dessa indústria recicladora, financiado por quem está produzindo, por quem está colocando no mercado produtos que geram esses resíduos. E falando um pouco dessa crise, tem algum setor que está sendo mais afetado por essa crise? Então, a reportagem do Tiago Betônico apontou que a indústria de papel e papelão está sofrendo especialmente com isso porque houve um aumento da importação de papel e papelão que fez com que o preço da matéria-prima baixasse muito e logo gerando um desinteresse pelo material reciclado. A indústria do vidro, a recicladora do vidro, como eu comentei aqui, também vive esse drama porque o preço do material reciclado é muito baixo e porque é um produto pesado. Então, o custo do frete é mais alto também, para você levar esse material, por exemplo, do interior do Amazonas até uma indústria recicladora de vidro que fica no Nordeste. Então, tudo isso faz com que esses setores vivam uma crise que parece que só não acontece no setor de latinhas que diz que recicla quase 100% das latinhas de alumínio do Brasil. E tem uma informação interessante que é uma estimativa de que se a reciclagem no Brasil evoluir como deveria e atingir patamares do mundo desenvolvido, a gente pode gerar 14 bilhões de reais por ano com esses materiais, com a valorização desses materiais. Sim, tem um grande potencial aí que não está sendo observado, né? Exatamente. E, Menna, quais são as possíveis soluções para essa crise? Especialistas têm falado sobre isso? Como que a gente pode pensar em possíveis soluções para isso? Então, a grande solução global para isso reside nessa questão da logística reversa. Então, é claro, você tem que melhorar a coleta, conscientizar a população dessa separação, oferecer essa coleta seletiva, mais ampla possível, ampliar o número de ecopontos para que seja fácil e rápido. A pessoa que não tem coleta fala, ah, tudo bem, eu estou passando ali na frente, vou deixar ali os resíduos da semana. Mas, assim, a logística reversa é o ponto crucial disso, né? A partir dessa ideia de que quem está colocando produtos no mercado que geram essa quantidade absurda de resíduos tem uma responsabilidade sobre esses produtos e o resíduo que eles geram. Então, o governo federal tem preparado uma série de decretos para regulamentar a logística reversa no Brasil, um para cada setor, de modo a determinar uma meta progressiva de um percentual da produção desses setores para reciclagem. Hoje está em cerca de 25%, já vai subir para 30%. E esses decretos também pretendem estabelecer metas de utilização do material reciclado na própria cadeia produtiva dessa indústria, de forma que esse material seja valorizado também e reutilizado, né? Então, acho que a meta agora deve ser de utilização de 30% de material reciclável na confecção de embalagens novas. A partir dessas obrigações, o governo espera aumentar a reciclagem no Brasil. E existe também uma lei de incentivo à reciclagem que já foi aprovada no Senado e que está na Câmara esperando para ser pautada, que é a Lei 14.260, de 2021, chamada de Lei Rouanet da Reciclagem, porque ela garante a dedução do imposto de renda a empresas e pessoas físicas que estejam comprometidas com projetos de estruturação da cadeia de reciclagem. Tem vários projetos de lei sobre esse tema, mas esse é um projeto central e muito comentado entre os especialistas em gestão de resíduos como algo importante para melhorar e fomentar a reciclagem no Brasil. Legal. Chegou mais um comentário aqui nas redes sociais. O Márcio, comentário grande aqui, vou ler aqui, o Márcio escreveu. Ele pergunta assim, Vocês já foram no galpão das associações? É desumano a forma de trabalho na maioria delas. Precisamos ter mais associações com mais incentivo. As prefeituras precisam implementar a educação ambiental para toda a sociedade, não apenas nas escolas. Quem sabe a rede de supermercados poderia contribuir com esse trabalho de educação ambiental também, bem como a logística reversa. Sem dúvida. Ele comentou um ponto muito importante que faltou aqui no meu comentário, que é a questão da educação ambiental. Quando eu falo de conscientização da população sobre a separação de resíduos, a gente está falando de educação ambiental, que é algo muito deficiente no Brasil. Então, enfim, gera essa ideia de que eu não tenho nada a ver com o que está acontecendo em relação à sujeira da cidade, à poluição, porque esses resíduos encaminhados de forma inadequada, eles não só geram a poluição do solo e dos lençóis freáticos, como ele acaba sendo levado para córregos, rios e vai acabar no mar. O Brasil é o quarto país que mais produz lixo plástico que vai parar nos oceanos, atrás dos Estados Unidos, China e Índia. Então, quer dizer, é muita coisa, né, com esse litoral imenso que a gente tem, com a quantidade de rios que a gente tem, a quantidade de lixo que é transportado por esses canais para o mar. é enorme também e a gente precisa ter maior consciência disso, né, sem educação ambiental. E uma coisa que eu esqueci, quer dizer, a emissão de gases de efeito estufa, né? Estima-se que a má gestão de resíduos gera 10% do metano do Brasil e do mundo, né, a questão da gestão de resíduos emite essa quantidade de metano, que é um gás de efeito estufa de uma duração mais curta, mas de um efeito muito mais potente e que tem sido cada vez mais alvo das estratégias de mitigação de emissão de gases para a redução do aquecimento global. Sim. Então é muita coisa que está em jogo para a gente ficar alienado. Sim, exatamente. E, Mena, você já falou um pouquinho aqui na nossa conversa, mas só para a gente, né, voltar um pouquinho nesse assunto, que tipo de resíduo é reciclado no país e quais eles demoram mais para se decompor? Para a gente ter uma ideia do que é importante a gente tem que se preocupar sobre esse assunto. Sim. Olha, o resíduo que é mais reciclado no país é o alumínio, né? Tem a entidade gestora da reciclagem de alumínio, ou seja, aquela entidade que foi formada pela indústria para administrar e gerir a questão da logística reversa desse setor, que é a recicla-latas. Ela disse que o Brasil reciclou entre 2017 e 2022 41 titaniques de latas de alumínio. Eles registraram em 2022 um fluxo de latinhas para reciclagem maior do que o volume que eles comercializaram, que é uma situação inédita. E eu consultei o Renato Paquet, que é o secretário executivo da ReciclaLatas, e ele disse que o índice elevado de reciclagem do alumínio é resultado do investimento contínuo da indústria nesse modelo de reciclagem, reforçado por acordos que foram feitos com o Ministério do Meio Ambiente. Mas a gente sabe também, quer dizer, o alumínio é um produto que depende de uma indústria extrativista que demanda altíssimos investimentos. Então, não é como o vidro que depende da areia. Quer dizer, a matéria-prima é uma matéria-prima cara. Então, existe um interesse em reciclar esse material. E como ele foi valorizado, ele se tornou o principal alvo também dos catadores. Então, a precariedade da vida de muitas pessoas no Brasil fez com que elas fossem buscar uma alternativa de renda nas latinhas de alumínio e isso foi se ampliando para os outros materiais ao longo do tempo. Então, de fato, o alumínio tem uma história mais longa de reciclagem no Brasil e com muito sucesso. Agora, os materiais têm durabilidade diferente. Eu tenho alguns de cabeça aqui para te dizer que é o do vidro, que é pelo menos 400 anos, mas mesmo uma bituca de cigarro vai demorar 5 anos para ser decomposta. Inclusive, é um dos resíduos mais encontrados nas praias brasileiras. E plástico, ele gera um outro problema que é o plástico ele não se decompõe propriamente. ele vai se desgastando e vai gerando o que chamam de mesoplásticos, microplásticos ou até nanoplásticos que cada vez mais a medicina tem encontrado dentro do corpo humano. A gente já sabia que os animais marinhos estavam muito contaminados com plástico. Todo mundo já viu alguma cena de algum bicho com um canudo, com alguma peça de plástico no estômago, né? E esses microplásticos também estão presentes agora no corpo humano. Encontraram já no leite materno, no coração, no cérebro e nessa semana foi encontrado também microplástico nos testículos humanos. Então, quer dizer, está em todo lugar. E a gente ainda não sabe exatamente, né? As pesquisas estão avançando rapidamente nesse sentido, mas a gente ainda não sabe exatamente quais são as consequências para a nossa saúde da presença de microplásticos no corpo humano. E a gente sabe que plástico é o material mais usado nas embalagens do mundo, portanto, ele está sendo descartado inadequadamente em maior quantidade do que os outros materiais, produzindo todo esse fluxo de microplásticos que volta para estar dentro de nós, infelizmente. Chegou mais um comentário aqui nas redes sociais. O Demetrio disse assim, deveriam criar multas mais pesadas para quem jogar resíduo nas ruas. Seria interessante também ter muito mais lixeiras nas ruas. Sem dúvida. Sabe, Demetrio, que tem uma coisa interessante que é onde a gestão de resíduos funciona melhor, ela é paga, ela é um serviço pago. Assim como a gente paga a nossa conta de luz, assim como a gente paga a nossa conta de água, de internet, essa conta é paga de acordo com a quantidade de resíduos que é emitido por cada um. Então, diferentes países têm diferentes modelos e arranjos para isso. Algumas cidades brasileiras têm esse tipo de tarifa e ela é calculada um pouco atrelada ao IPTU, que ele vai dizer um pouco sobre o tamanho da casa, portanto, em tese, a renda daquela família. E aí, a produção de lixo, como ela também é diferente de acordo com a classe social, enquanto a classe alta gera quase 2 kg por dia, a classe baixa gera em média 600 gramas. Então, tem uma certa injustiça nesse processo, porque, como a coleta é financiada pelos cofres municipais, é o bolo de recursos de toda a população, o que faz com que, no fim das contas, as pessoas das camadas mais pobres estejam financiando a coleta das pessoas das camadas com mais recursos. recursos. Então, quando se tem instituída essa taxa, em geral, também tem instituída multa, para quem não paga ou para quem não faz as coisas direito. E também já teve gente pensando em como fazer para multar quem não separa os resíduos recicláveis. Não tenho detalhes de como isso é feito, mas a gente vai investigar e vai estar na série além do lixo também. Legal. Mena, a gente falou aqui, o alumínio, pelo que eu entendi aqui, é o que tem mais rentabilidade ali para o catador. Mas qual que é o preço médio por quilo de cada material reciclado? Você já pincelou um pouquinho aqui na nossa conversa, mas para a gente dar um panorama. O alumínio é R$7,00 o quilo? É em média R$7,00. De novo, a ANCAT, que é a Associação Nacional de Catadores, faz uma média nacional que tem muita variedade ao longo do território nacional. Então, em geral, na região sul e sudeste, esses valores são mais altos. na região centro-oeste, norte e nordeste, são valores mais baixos, especialmente na região norte e nordeste. Mas a média brasileira é assim, o papelão custa R$0,46,00, hoje, na última contagem que eles teram, que foi em 2023, R$0,43,00 o quilo. O plástico, R$1,87,00 o quilo. O vidro, como eu disse, R$0,23,00 o quilo. Ele é mais pesado, tudo bem, mas é bem desvalorizado. O alumínio, R$7,79,00. E outros metais, R$3,72,00. E como a gente viu, com todas as oscilações que insidem sobre esse preço, fica difícil para quem está executando esse serviço ambiental decidir ali se vai levar tudo ou se vai levar só aquilo que vai gerar maior receita para ele. Sim. E para finalizar, Mena, aqui na minha colinha de perguntas, eu queria que você falasse um pouquinho da experiência em outros países. Como que é a reciclagem em outros países? Então, os países, como eu falei, da Europa Ocidental tem um índice de, se eu não me engano, 55% de reciclagem dos materiais recicláveis. E lá existe isso que a gente falou que é a responsabilidade estendida do produtor. O que quer dizer é que a indústria, o comércio e o varejo formaram associações que fazem a gestão do retorno dessas embalagens para a indústria a partir do financiamento de sistemas de coleta seletiva. Ao contrário do Brasil, na Europa você não tem coleta seletiva porta a porta. Você tem que levar o seu lixo até um container. Tem containers nas ruas, container para os diferentes materiais ou às vezes um container para todos recicláveis, outros só para lixo. Aí cada lugar vai ter um arranjo diferente. Inclusive, tem lugares nos países escandinavos que já tem containers de reciclagem de orgânicos, que também é uma possibilidade. A compostagem é considerada um processo de reciclagem dos resíduos orgânicos, que são aqueles que a gente produz na cozinha, restos de alimentos, cascas de frutas, borra de café, etc., que a pessoa tem que usar um cartão que ela recebe da prefeitura. Esse cartão tem uma chave de acesso ao container, então a pessoa leva os resíduos, encosta esse crachá, o crachá libera a abertura do container, então a prefeitura inclusive sabe quem é que está colocando esses resíduos dentro do container para reciclagem. É mais ou menos assim. Tem esse controle, né? Muito bem, Fernanda Mena, repórter especial aqui da Folha, que está com uma série de reportagens, para quem não acompanhou a semana passada ela veio aqui para falar a série Além do Lixo, a gente deu um panorama de toda a série e hoje a gente aprofundou um pouquinho mais nessa questão da reciclagem, que é um tema importante para a gente tratar também. Obrigada, Mena, por ter vindo mais uma vez. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite, obrigada quem acompanhou a gente. Sim, e agradeço também a você que nos acompanhou até aqui, segunda-feira nós voltamos. Tchau, tchau.